André, a Sadi está aqui, a gente vai falar desse agravamento da crise sanitária que aumenta a pressão para que seja instalada uma CPI no Senado. Agora a pergunta é, tem clima para isso? O que o presidente do Senado diz, Sadi Rodrigo Pacheco? Enfim, é com você. Boa tarde, bem-vinda. Tudo bom, Maju? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Maju, tem essa discussão política, esse embate político nos bastidores, é uma cobrança de senadores de diversos partidos há algumas semanas. Tudo que os partidos estavam me dizendo antes da eleição para a presidência do Senado é que eles iam esperar a eleição para cobrar isso do novo presidente da casa. Então eles estão fazendo essa cobrança toda semana ao Rodrigo Pacheco. Hoje mais cedo eu conversei com o presidente do Senado e ele me disse o seguinte, que ele acha que se for um instrumento para arrumar uma solução, ele não é contra usar a CPI, mas se for um instrumento para provocar algum tipo de racha na estabilidade do país, ainda mais nesse momento, que já está muito ruim por conta da pandemia, ele acha que os senadores precisam repensar esse pedido, mas que ele ainda não tomou nenhuma decisão. Mas qual é o fato novo? Porque essa é uma posição que ele vem tomando já há alguns dias nessas conversas também de bastidor com os senadores. Os senadores, eles vêm fazendo esse apelo nas reuniões de líderes, então isso tomou as reuniões de líderes, essa pressão por uma CPI que apure o que está acontecendo nos diferentes estados, que cobre de fato, desculpa Maju, o que o executivo está fazendo em relação à pandemia e principalmente vai mirar, é claro, o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. Mas o governo, é claro, está trabalhando no sentido contrário, não quer essa CPI, porque acha que vai ser um palco de embate, vai expor, vai desgastar ainda mais o governo sobre a condução da pandemia, então está tentando evitar. Como? O Pazuello tem feito conversas, integrantes do governo também têm feito conversas e eles esperam que essa discussão seja adiada. O próprio líder do governo no Congresso, que é o senador Eduardo Gomes, hoje mais cedo em conversa comigo, disse o seguinte, olha, eu acho que isso pode ser que aconteça, a instalação de uma CPI, mas neste momento não dá, porque até por conta de uma questão presencial, teria que ser uma CPI por meio virtual e ele acha que não tem como fazer, então ele defende que isso fique para daqui a 30 dias essa discussão, mas ele é o líder do governo e está fazendo a defesa do executivo. E o senador Rodrigo Pacheco, Maju, a gente falou agora há pouco do auxílio emergencial na matéria aqui no JH, ele também diz que o Senado está com foco no auxílio, tem também uma comissão para acompanhar as questões da pandemia e os senadores todos estão pressionando o presidente da casa, mas também, é claro, tem essa parte nos bastidores, na avaliação do próprio governo, de que se a CPI for instalada neste momento, vai virar também um palco de embate político entre o presidente Bolsonaro, os seus principais aliados e os aliados do ex-presidente Lula, além de eventuais convocações de governadores. Então, uma CPI é aquela máxima, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina e o presidente do Senado ainda não decidiu o que fazer, Maju. Música Música Música